Décima rodada do Brasileirão, Curitiba e São Paulo. Fala galera Tricolor, beleza? Aqui é o Olisso e hoje vamos falar do pré-jogo contra o Curitiba. A evolução do trabalho de Rogério Senna no comando do time do São Paulo é nítida. São 13 jogos sem perder. A última derrota do time foi contra o Flamengo, dia 17 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. De lá para cá, foram 7 empates e 6 vitórias. Mesmo com a invencibilidade do time, a desconfiança por parte da torcida é gritante nas redes sociais. Muito pelos 3 últimos empates pelo Brasileirão, onde jogamos muito bem os primeiros tempos dos jogos, saindo à frente no placar. E nos segundos tempos, acabamos cedendo o empate por inúmeros fatores. Arbitragem ruim, diminuição da intensidade, falhas individuais e coletivas. Enfim, sempre acontecia algo que nos separava de subir na tabela e manter vivo o objetivo traçado para a temporada. Que seria a vaga direta para Libertadores através do G4 do Campeonato Brasileiro. E hoje, estamos apenas no G6, 4 pontos atrás do líder. Se está gostando do conteúdo, deixe seu like e compartilhe para ajudar o canal a crescer cada vez mais e levarmos informação de qualidade para torcedores e colores espalhados por aí. Rogério Senna não esconde de ninguém a insatisfação pelo atual momento vivido pelo clube. Mesmo com a série Invicta, em suas entrevistas, o descontentamento é grande. E nesta quinta-feira, terá mais uma chance de mostrar que o trabalho está em evolução e pode render bons frutos no futuro. Porém, a tarefa será difícil. O Coritiba, adversário da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, é o único time 100% no campeonato, jogando como mandante, com 4 jogos e 4 vitórias. E o São Paulo é um dos piores times jogando longe de casa no Brasileirão, com 5 jogos, sendo 4 empates e 1 derrota. O histórico do confronto é favorável ao São Paulo. Foram 53 jogos, com 15 vitórias para o Curitiba, 16 empates e 22 vitórias para o São Paulo. Marcou 80 gols e sofreu apenas 68. Os dois últimos duelos entre os times foram no Campeonato Brasileiro de 2020, sendo dois empates pelo mesmo placar, 1 a 1. Os desfalques para a partida são Arboleda, convocado para a seleção do Equador. Nicão e Sara, ainda entregues ao departamento médico. Colorado e Alistão, ainda são dúvidas. Porém, Sene terá as voltas de Igor Gomes e Rafinha, que cumpriram as suspensões no último jogo e estão à disposição. Com a boa atuação de Miranda no último jogo, a formação com 3 zagueiros deve ser mantida. E uma provável escalação seria Jandrei para o gol, Rafinha para a lateral direita, Diego Costa, Miranda e Léo formando o trio defensivo, Wellington para a lateral esquerda, Igor Gomes, Nestor e André Anderson, deixando o meio campo mais móvel e com bom controle de jogo, e a dupla Kaleri e Luciano, que vem melhorando o entrosamento jogo a jogo. Este duelo entre Curitiba e São Paulo pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, você assiste pelo pay-per-view do Premier, do Grupo Globo. As 20 horas desta quinta-feira, 9 de junho. Os dois times estão com 14 pontos, e uma vitória para o Tricolor seria essencial para continuar a briga pelo título. Se chegou até aqui, obrigado pela sua audiência, se inscreva no canal ativando as notificações para não perder nenhuma informação sobre o universo Tricolor. E obrigado de coração a todos vocês que fizeram o canal chegar à marca de 100 inscritos. Isso só nos motiva a trabalhar cada dia mais para trazer conteúdo de qualidade a todos vocês. E vamos São Paulo, vamos ser campeão! Tricolor Tricolor Tricolor